No próximo capítulo da novela Alma Gêmea, Guto confronta Cristina, dizendo que ela não deve se fazer de inocente, e que ele não pretende passar o resto da vida na prisão. Ele ameaça contar tudo, que sabe sobre ela se ela não o ajudar, o que poderia acabar com o casamento dela com Rafael. Cristina, em desespero, suspira e pergunta por que ele está falando com ela dessa maneira. Guto reitera que ela não deve se fazer de inocente e pergunta se ela realmente, não tem nada a ver com sua prisão. Cristina insiste que seria a última pessoa a querer vê-lo na prisão, pois eles têm planos juntos. Guto então exige que ela o tire dali, ao que Cristina responde, que já conversou com o delegado sobre a situação dele. Ela explica que o homem, em quem Guto atirou ainda corre risco de vida, e que, se sobreviver, poderia haver uma atenuante para o caso dele, mas ainda assim não seria fácil tirá-lo da prisão. Guto nega ter atirado no homem, dizendo que a arma não é dele, e que o homem o, seguiu quando foi beijar Serena, fazendo várias perguntas. Cristina, assustada, diz que está com medo, do que o homem possa saber. Guto então pressiona Cristina, dizendo que até agora, não falou nada sobre a morte de Luna, mas que pode revelar que ela estava envolvida. Cristina, desesperada, sussurra para ele não repetir isso, e promete ajudá-lo, dizendo que contratará um bom advogado para tirá-lo da prisão, mas pede que ele não abra a boca sobre o assunto. Cristina então se despede, dizendo que o tempo acabou, e que ele terá notícias dela em breve. Depois que Cristina vai embora, Guto reflete que, se ela pensa que ele acreditou em uma palavra do que ela disse, está muito enganada. Ele decide ficar quieto por enquanto, precisando que ela pague o advogado dele, mas planeja se vingar depois. Rafael pergunta a Agnes, por que ela está chorando? Agnes, emocionada, revela que Luna tinha um irmão que faleceu muito jovem devido a uma doença grave, quando Luna tinha apenas 3 anos. Rafael fica surpreso, pois Luna nunca mencionou isso a ele. Agnes explica que evitou falar sobre o irmão para não causar mais dor, e que guardou poucas fotos dele para si mesma. Ela menciona que quando se mudaram para a casa da mãe dela, Adelaide, a irmã e a mãe sabiam sobre o filho, mas raramente falavam sobre ele, porque era um assunto doloroso para Agnes. Sabina lamenta a situação e Agnes agradece. Agnes lembra que a memória de Luna sobre o irmão, era vaga devido a tenra idade dela quando ele faleceu. Rafael então lembra que Luna mencionou uma vez ter tido, um irmão que morreu jovem, mas ele não se recordava disso até aquele momento. Julián menciona que, nesse caso, a lembrança de Serena é válida, sugerindo que a memória dela durante a hipnose foi verdadeira. A Agnes insiste que deve ser um truque, mas Julián defende a seriedade de seu trabalho, afirmando que Serena viu um menino enquanto estava hipnotizada. Hélio pergunta a Rafael se ele acha que é um truque, mas Rafael acredita que seja um sinal de que Serena se lembrou de algo. Ele pede a Julián que continue com as sessões de hipnose, para descobrir tudo o que Serena pode se lembrar da outra vida. Mirna fica toda boba ao tomar sorvete pela primeira vez. Família de Vitório Azucrina por ter brigado com Raul. Hélio confirma a Serena que Luna tinha um irmão, e ela diz que parecia ele. Agnes pergunta a Adelaide se ela contou a Serena sobre seu filho, e ela nega. Rafael conta a Felipe que Luna teve um irmão. Cristina está preocupada com a chantagem de Gusto, que quer que ela pague um advogado, ou ele revelará tudo, o que sabe sobre a morte de Luna. Débora, sua mãe, responde que isso era previsível, já que Guto não quer passar a vida inteira na cadeia. Cristina informa que o rapaz que levou o tiro ainda está inconsciente, e Débora expressa a esperança, de que ele permaneça assim, pois não se sabe o que ele poderia revelar. Cristina pergunta como fará para pagar o advogado, e Débora sugere que ela peça dinheiro a Raul. No entanto, Cristina explica que Rafael está monitorando os livros contábeis frequentemente, dificultando que Raul desvie dinheiro. Débora então aconselha Cristina a fazer dívidas, e prometer ao advogado, que pagará tudo quando se casar com Rafael, já que o casamento está marcado. Cristina concorda com a ideia e Débora ainda recomenda, que o advogado não se apresse muito, pois quanto mais tempo Guto ficar na cadeia, melhor para elas. Ciro acorda e diz que precisa falar com Rafael. Eduardo diz a Rafael, que acredita que Cristina esteja mesmo grávida. Teresinha exige que Dalila lhe dê um vestido, ameaçando contar que seu filho é de Raul. Robert Val manda Teresinha, se afastar de Dalila, deixando-a furiosa. Dalila pede desculpas a Robert Val por tudo, e eles se beijam. Cristina anseia pelo casamento e beija Rafael. Ciro tem uma piora em seu estado. Vitório e Olivia fazem as pazes. Ela fala para o namorado que precisam descobrir algum deslize de Raul para usar contra ele. Alexandra está em um estado de grande agitação e desespero. Ela grita repetidamente para que a soltem, indicando que está sendo fisicamente contida de alguma forma. Eduardo, confuso, pergunta o que está acontecendo. Alexandra explica que trouxeram um homem que quer fazer a voz ir embora, mas ela não quer que isso aconteça, porque precisa da voz para saber coisas importantes. Nair comenta que a força de Alexandra está duplicada, e que ela está impossível de controlar. Eduardo tenta acalmar Alexandra, mas ela continua a respirar ofegante e grita, para que ninguém toque nela, ameaçando atacar qualquer um que ousar encostar nela. A tensão na cena é palpável, com Alexandra claramente aterrorizada pela ideia de perder a voz que ela sente ser vital para ela. Cristina está feliz, porque Rafael está sendo muito gentil, e até permitindo que ela escolha o tipo de festa que quer dar. Débora, no entanto, está mais preocupada com questões estratégicas, especialmente relacionadas a Rafael e Serena. Débora menciona que Rafael ainda não esqueceu Serena, e que Felipe, um jovem que sempre esteve ao lado de Serena, pode ser um problema. Cristina, que parece ter criado Felipe, embora sem muita atenção, concorda. Elas falam sobre Raul, que quer que Felipe seja separado da filha de Olivia, e concordam que devem lidar com isso logo, especialmente porque Olivia mora perto de Serena. Débora sugere que enquanto não conseguirem tirar aquele povo da pensão, é importante que Felipe não se aproxime muito de Serena. Cristina concorda e diz que precisam armar um plano, para separar Felipe de Mirella, de forma que Felipe não vá mais à pensão, se afastando de Serena, e não levando recados dela para o pai. Cristina pergunta o que deve fazer, e Débora responde que já tem uma ideia. Mirella e Felipe estão juntos, e Mirella começa a rir, mas logo em seguida sente algo estranho. Felipe percebe e pergunta o que aconteceu. Mirella explica que de repente teve uma sensação desagradável, um arrepio, como se alguma coisa ruim estivesse para acontecer. Terê diz a Elias, que quer escrever um conto de fadas. Kátia percebe que Ritinha está com febre. Serena pede que Agnes lhe dê um abraço, mas Agnes não se move. Agnes confessa para Serena, que se sente culpada pela morte do filho. Serena tenta acolher Agnes, mas ela repele e continua não acreditando, que a mestiça é a reencarnação de Luna. Adelaide afirma para Agnes, que não contou a Serena, que Luna tinha um irmão. Robert Val mostra a Dalila, a medalhinha que estava usando, quando foi abandonado no orfanato, e diz que quer dá-la ao seu bebê. Guto teme que Xavier morra, e piore sua pena. Agnes visita Ciro no hospital e descobre, que ele está sendo operado. Débora e Cristina planejam separar Felipe de Mirella. Ritinha continua doente e Kátia, não sabe como vai pagar pelo tratamento. Raul diz a Olivia, que vai assumir o comando do restaurante, mas ela afirma que jamais permitirá. Ela coloca o ex-marido para fora. Teresinha aborda Raul, pedindo para falar com ele em particular. Raul inicialmente recusa, mas Teresinha o chantageia, sugerindo que ela sabe de algo comprometedor, que poderia causar um escândalo, e dar vantagem à esposa de Raul em um conflito. Raul então concorda em encontrá-la no dia seguinte, mas Teresinha sugeriu um encontro na sorveteria para maior privacidade. Após essa interação, Mirella e Felipe, que parecem ter ouvido a conversa, discutem o que Teresinha poderia saber sobre Raul. Felipe sugeriu que não devem demonstrar que sabem de algo, mas sim ficarem atentos, talvez para ajudar a mãe de Mirella. Raul diz que o local escolhido por Teresinha é o pior possível, dizendo que é muito cedo para tomar sorvete. Teresinha justifica a escolha, explicando que seria pior no escritório de Raul, onde poderiam ser ouvidos. Raul questiona se há algo, que não possa ser dito no escritório. Teresinha responde com sarcasmo, insinuando que Raul não é santo e revela que sabe um segredo. O filho que Dalila espera não é de Roberval, mas de Raul. Tchau. 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 Tchau.